Lucas, compartilha com a gente o que aconteceu quando você procurou o livro Direto ao Ponto. Eu entrei na livraria e aí tinha uma fila grande de pessoas, entrei na fila, tava querendo muito comprar o livro físico, né? E aí quando chegou na minha vez, eu perguntei pra moça que tava procurando os livros, eu falei, olha, tô atrás do livro Direto ao Ponto. Aí ela falou, ah, tá bom. E aí digitou, né, Direto ao Ponto. Aí eu falei, Paulo Caroli, mas ela ignorou isso. Aí ela falou assim em voz alta, tem dois aqui, esse aqui, ó, Direto ao Ponto G. Aí eu falei, não, não, esse não. E aí tinha um monte de gente na fila, e aí, enfim, foi cômico, mas assim, aconteceu.